Música Bem, são oito semestres o curso, quatro anos. Nós temos nos três primeiros semestres as disciplinas fundamentais, básicas, que vão ser ofertadas aos dois cursos. E a partir do quarto semestre, então, tem essa característica da licenciatura, que engloba as práticas curriculares, englobam os estágios supervisionados. Como é que foi a procura dos inscritos? Olha, foi grande. Nós sabíamos que a demanda seria grande, tanto é que, se não me engano, nós temos seis candidatos por vaga, então isso já é um grande início para nós, né? E quantas vagas vão ser ofertadas? Serão ofertadas 15 vagas no bacharelado e 15 vagas na licenciatura. O profissional formado na licenciatura, no que ele vai atuar? Nós colocamos o nosso PPC, que seria para o perfil do trabalho de dança em espaços formais e não formais. Isso engloba as escolas, as academias, as comunidades. Como a senhora vê o mercado de trabalho da dança em Santa Maria e no Estado também? Muito promissor, visto que o último concurso do Estado para o Magistério já surgiu a área de dança contemplada. E nós verificamos a carência de profissionais dessa área, não somente em Santa Maria, como na região, no Estado, no país todo. Música 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 Música